Fala galera, beleza? Galera, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem Eu vou falar bem baixo aqui que eu tô no quarto aqui E a Thaís tá lá no fundo lá Tá fazendo ligação, tá com o fone de ouvido fazendo ligação lá pros clientes dela lá Que ela tá trabalhando em casa com essa quarentena Então, eu vou tentar fazer uma trollagem com ela Com ela e com o Cauê ao mesmo tempo Eu falei pra ela que o ar-condicionado essa noite fez um barulhão Fez um barulho estranho Aí eu vou falar pra ela que eu vou subir em cima do telhado Pra ver se tem alguma coisa lá que fez barulho, né? E eu vou levar um balde com água sem ela ver E vou esconder lá em cima Aí eu vou posicionar a câmera em algum lugar que ela não veja E vou pegar e vou chamar ela e o Cauê Vou falar assim, ó, vem ver que tinha um bicho aqui, alguma coisa assim Pra ir os dois ao mesmo tempo Enquanto eles for lá, eu vou jogar essa água neles aí Vou tentar pegar eles nessa trollagem aí Porque eles tão me trollando muito aí Como vocês viram aí nos últimos vídeos, eles tão me trollando Despintaram minha unha dormindo aí Então hoje é dia de eu pegar eles nessa trollagem aí Beleza? Vamos ver se dá certo isso daí E eu acho que vai dar certo sim Então primeiro de tudo, se inscreve no canal aí Desce a tela um pouquinho Não inscreva-se ali Aperta o botãozinho vermelho ali Já deixa o like aí pra gente aí Beleza? Comenta aí embaixo o que você achou da pegadinha Se você tem alguma ideia de trollagem aí pra mim fazer com eles Como tá em quarentena, não tem como sair de casa, né? Então a gente tem que fazer trollagem com a Thaís e o Cauê mesmo Beleza? Então deixa um comentário aí pra gente aí E compartilha esse vídeo aí se você gostou Beleza? Galera, já peguei o balde A minha compra do CD, ó Peguei o balde Eu vou encher de água E eu vou colocar também Colocar farinha Eles me plantaram com farinha também Então eu vou pôr a farinha Eu vou encher o balde ali, ó Aquela torneira E vou tentar subir por ali, ó Nessa voltinha aqui em cima da casa E vou lá no fundo, lá Ela tá lá no fundo, lá que fica o ar Então Vou tentar encher o balde aqui Se ela vir Eu tranquei a porta lá E a janela Ela tá lá no fundo Vamos ali encher O Cauê tá assistindo desenho lá no quarto Vamos ver se a gente pega ela Eu vou encher bem Vou colocar bastante água mesmo Vou jogar nos dois, gente Encher e colocar farinha em cima Assim, ó Ficar branquinho Eles estão enterrados Filma dos mexer comigo Eles quis entrar lá Agora eles vão aguentar Agora eles vão aguentar O áudio deve estar baixinho, pessoal Porque eu tô falando baixo Senão ela acaba escutando também Ela tá ligando lá Mas vai que ela tira o fone do ouvido Lá e acaba ouvindo E eu peguei o balde escondido também Ela nem viu Olha lá, galera Agora eu vou pegar Encher de farinha Olha o balde Encher de água Vou colocar farinha agora Tá bastante Tá bom, né, galera Vou esconder a farinha aqui Eu vou subir lá agora Não vai dar pra me gravar Porque eu vou subir com o balde Mas eu vou subir por ali, ó Onde eu mostrei pra vocês ali, ó Ali no telhado Beleza? Eu vou tentar subir, né Vou tentar Eu vou tentar ver se dá pra me colocar pra gravar aqui Vamos ver Tem um carro aqui Vamos ver se dá pra Aí, ó Dá pra Pra aparecer eu subindo ali Beleza? Vamos ver se eu vou conseguir Vamos ver se eu vou conseguir Galera, é o seguinte Já subiu o balde lá Vou subir Filmar pra vocês Como que tá lá A farinha ficou umas pelotas Não ficou por cima Mas Vou jogar daquele jeito mesmo E Eu não vou falar lá em cima Porque senão dá pra ela escutar de lá Eu subi bem devagarzinho Pra ela não escutar Que eu tava subindo lá em cima Porque eu não falei pra ela Que eu vou subir lá ainda Aí depois Eu vou posicionar a câmera Lá na parede lá Tem tipo uma flor assim Na parede Assim, ó Vou tentar esconder ele Assim que ela vir Beleza? Vamos subir lá então Sem o balde é facinho de subir O problema é que essas telhas aqui Ficam estralando Agora eu não vou falar mais Em pessoal Eu vou virar a câmera aqui Galera, é o seguinte O balde ali Ela tá ali Vou falar que eu vou mexer no ar aqui Galera, é o seguinte Já desci Vocês viram lá Não sei se deu pra ver Por causa do sol Não sei se deu pra ver Ela na cadeira Ela mexendo a perna Ela tá ali pertinho Agora eu vou falar pra ela Que eu vou mexer no ar Depois eu vou chamar ela E o Cauê E vou falar que tem um bicho ali Vou mostrar pra eles Na hora que eles ponham a cara Assim, de lá de cima Pra me mostrar Ah, eles vão ver o bicho Que vai ser E é o seguinte Eu não vou gravar agora Porque eu vou tentar Colocar a câmera lá Então, não sei se deu pra ver Tem uma planta lá Eu vou ver se dá pra colocar lá Eu vou ver algum lugar Que dá pra eu colocar Sem ela ver Beleza Aí, assim que eu colocar a câmera Eu já vou pôr pra gravar E já vai acontecer Beleza Então, vamos embora Não se esquece De se inscrever no canal E deixar o like Beleza, galera E compartilha esse vídeo Tá dando mó trampas Finistreadas Tá quente pra caramba Esse solzão aí Beleza Valeu Beleza Mas tem um negócio aqui dentro, Marco Negócio Não dá pra ver Esse é um bicho aí Você vai ver Não é aqueles gatos lá Sobe aqui de noite Nossa, meu nome é o bicho Tá morto? Tá, pega o Cauê pra você ver Ai, eu não quero ver bicho não Deve pro Cauê Cauê, vem de ver o bicho Nossa, parece uma cobra Credo O pai falou que tem um bicho em cima da casa Mas vai dar pra ver daqui de baixo? Vou levantar ele aqui com a mão, Credo Cauê, olha o bicho Olha aí Cês não gostam de cenar o solto? Toma Vai Cês dois não é o bicho? Tiago, tira com essa água Isso aqui? Copa de vaca Que burro Ai, Tiago, sacanagem, velho Ui, tô escorregando Segura aqui Segura aqui Olha ali Olha ali Olha a câmera escondida Pega aqui, Cauê Cauê, pega aqui Olha aqui, molhou tudo nós Não vai? Cês não é um bichão? Tá tralá? Cê vai ver, eu sinto aguardado Ele vai aprontar outro de vocês Dá uma olhadinha lá na câmera, Cauê Mostra a câmera pra eles, Tênis Cê vai aprontar outro com seu pai, Cauê? É É Eu vou descer Com farinha, Tênis Vamos lá trocar Aí, galera Foi da hora, não foi? Esse caiu certinho, né? Olha a mira que ficou aqui, ó Não sei se dá pra ver no vídeo Que cheio de farinha, Caraditos Eles gostam lá e eu não gosto? Aí, ó Ficou a mesma moeda, eu paguei Água e farinha Só que foi com força agora Peguei os dois de uma vez Beleza, galera? Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like Beleza? E compartilha esse vídeo aí E comenta aí embaixo O que vocês acharam dessa trollagem aí E se você tiver mais alguma ideia aí Pra mim pegar eles Comenta aqui embaixo Que eu vou Tá fazendo as ideias aí Beleza? Mano Legendas por TIAGO ANDERSON